Música Apesar de que fazer a barba é ruim, a linha já nasceu pronta, mas entra aqui O filho que está fazendo, ele vai evoluir muito, porque está conhecendo muitas pessoas Estou chovendo, aqui está arrumando para você Apesar de que fazer a barba é ruim, a linha já nasceu pronta, mas entra aqui Estou aqui brincando no joguinho ainda, com esse tempinho gostoso nós dois Vou ver, vou ver o seu filho Toda vez que eu vou e alguém, eles querem ver eu olhar O cara que mais me ensina a jogar dama aqui é você Eu vejo sua partida, tudo que você faz, quando eu jogo eu faço ao contrário Ah é? É Morrer é o melhor jeito que aprender O que você faz eu faço ao contrário Mas com ladrão assim você faz também? O cara te rouba aí Cuidado que está gravado Você tem que jogar as partidas que você joga aí Você joga baralho? Nem disse que eu consegui Não, eu estou falando com um pessoal ali, aqui atrás Enxergue Tá aí, quietinho aí Calatinho aí Aí o que ele faz? Ele joga a carta na outra assim na hora de descartar Julinho, a mulher está estudando ele, deixa a mulher quieta Pô Fê Tem outra carta por baixo Fê Se você me conhece, não é? Fê 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 E você não vai lhe arranhando nem a morri "? Agora se eu tiver de fora e eu ver ele fazendo, eu vou falar Você pode falar, depois e o cara vai vā Não, já cansei de avisar O pessoal joga até hoje porque quer Mas só tem ? É o segundo Não, tem mais Tem mais tem mais Aqui já falaram que eu jogava combinado com um cara aqui, o Sérgio Alvarez. Falaram que eu jogava combinado com ele. Eu falei, eu não jogo. O jeito que eu depender para jogar combinado com alguém para ganhar dinheiro, meu camarada, eu vou morrer de fome. Um homem em jogo apostado. Vou roubar em brincadeira. E aí, Martínez de Vila. Ficou ruim, ele joga na vida. Ficou ruim, ele joga na vida. Ficou ruim. Desculpa. Não, é isso aqui que eu vi. Não, é isso aqui. Isso aqui não é bom não. Eu dou duas. Eu dou duas aqui. Eu vi isso aqui. Depois eu vou ver aqui. Eu vi esse aqui. Você vem aqui em cima de você. Como que não é bom? Eu vim. Quer dar uma brincadinha? Ô, menino. Você vai dar uma brincadinha? Ele? 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 Mas eu não vi com menos dela Ele é mais ou menos Ele não é Eu vi, mas eu não fiz Não, você não viu Se você tivesse aqui, você tinha feito Não, claro, eu não vi Você viu, você não viu Se você tivesse no mercado, você vai ver De graça um pouco De graça um pouco De graça um pouco De graça um pouco É preguiça de olhar Mas meu Deus, que está grande Agora é hora que você tem É, a dia é mole Dura mais nada Aí agora ele vai ficar Duas horas que você tem Avisar aí . . . . . Não pode pensar, não. Não pode pensar, não. O negócio também não pode pensar, não. Joga esses dois. Joga esses dois um pouquinho. Pode pensar que você também não pode, né? Aí, o que é 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 o que é? Deu um pouquinho muito alto. Seu peda fichele, está só pez. Não dá perfeita. Seu pedaço. Seu pedaço. Claro. Deu um pouco mais algo que obrigado. O barulho já tem. O barulho já tem. O barulho já tem a audição de sofrimento. A gente não pode pensar. O veneno não cia, o vendamino estava jogando, aí tinha uma jogada burro, o vendamino não fazia, fazia, tipo assim, para você ganhar, para você me dar o balão. Aí o Ciro olhava, o vendamino estava jogando, o vendamino também, só o vendamino fazia o contrário. Aí o Ciro olhava e falava, eu vou sair daqui, esse jogo não existe. O que é isso? O que é isso? Isso, é muito ruim, eu sabia que ele era. Não, mas ele é esse que não fala do jogo. Não, mas já passou, já passou, já passou. Beleza, vai. Na verdade, deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa, eu não fico pensando, se eu peço a atenção que eu falo lá de fora, eu não peço a atenção do jogo não. Então fica tranquilo, fica tranquilo quando você me fala assim, ah, mas o pessoal está falando do jogo, e na verdade, para mim não está falando nada. Para mim não está falando nada. o jogo está bom, não. É, o jogo não está bom não não. Não, aqui o bloco não. Você está achando que está bom? Não, o jogo está jovem. Eu acho que o dinheiro tá bom. Não, não. Tá bom. Doido? É. O caberninho aí tá bem pra caramba. Muito. Vai viver de que? Eu? Eu peço pra ele, viu? Essa peça que eu nunca faço. Não tem nada pra mim, é mágica. Mas, nesse caso aí, ainda não era essa. Não, era essa. Era qual? O caberninho. O caberninho. O caberninho. O caberninho. Eu tenho a peça pra ele. Não tenho condição de dar uma peça pra ele. Por isso que eu dei. O caberninho. O caberninho. O caberninho. Ó, eu tô batendo nele aqui. Vem, chefe. Eu tô batendo nele aqui. Se você chegar em casa nervoso, ela nunca me ouvi. Ela nunca me ouvi. Eu vou. Eu vou ouvir, tô indo ouvir. O caberninho. Ela tá fazendo de conta que não tá ouvindo. Não, mas ela vai. Ela vai. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. O caberninho. Ele tá pensando em me dar pra trás. Ele tá pensando em me dar pra trás. Ele dá pra trás. É.. É. Ele vai dar pra trás. É. É. Eu vou fazer. Eu vou continuar no sangue. É. É. Eu acho que é o bravado. É o seu bravado. Eu acho que sim. Eu gosto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A alma é a uma estuda E na lua! CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ai,울? Ai, eu. O que é isso? 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 O que é isso?